Voltamos! Estamos de volta! Fabiano, cadê a música de Parabéns? Parabéns! 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 Quem tá de aniversário é Jessica Béber. Gente, eu quero mandar um beijo, a gente quer mandar um beijo pra dona Jessy Ramírez, que é a mãe do nosso querido colega Hugo Ramírez. Tá de aniversário hoje, tá completando 80 anos! Bonitona, gente! 80 anos! Quem disse? Eu dava no máximo 60 anos pra ela. Ô Hugo, tu parece que tá mais velha que a tua mãe, tia! É verdade, é verdade! Um beijo pra dona Jessy, parabéns, viu? Beijão! Parabéns, parabéns! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Teu filhão é gente finíssima, viu? Verdade! Um beijão aqui pra Verinha Tedesco. Cadê meu alô, Samuel? Verinha, tá aí o teu alô, querida! É, daí ele escondeu lá hoje. Baixa, Luca! Querida! Hoje! É hoje! Faltou ele dançar a musiquinha da Ludmilla. É hoje! É hoje! Hoje eu tenho... Te mando um beijo! Aí, ó, dancei! Pronto! Tô te imitando! Tu tá fazendo assim, ó? É hoje! Não, aqui, ó! Vai, vai! Hoje eu tenho uma proposta E a gente se enrosca! Trã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã! Tem que rebolar com a budinha! A budinha aqui, ó! Botar a budinha pra jogo, Samuel! Hoje! Ó a música, ó a música! Tássica da música lá Vai Sem trocar Aê Inventa os seus passinhos, tu tá me imitando Mas isso aí é coreografia? Tu tá inventando agora? Não, eu tô dançando, sou, é dança livre Deixa eu inventar a minha música, a minha dança, então, aqui, ó Vai, dá uma rebolada Bota pras pessoas que tu tem o rebolado Vira de ó Aê, ó, viu? Só pra mim Essa música é boa Vai, tá bom A tua dança, eu tô me esforçando aqui Assim, assim Fazer o jogo das pernas também Ó, tu não sabe poder jogar Ó Fica aí numa, Jéssica Tu não consegue fazer, ó Tem que ser mais rápido Fala, então Assim, ó Não, a minha tá melhor Tu faz assim A minha tá melhor, ó Aí ele me embola as mãos ali Que barbaridade E ainda quase caiu Ai, gente Mas foi bem, Samu Foi bem Tô melhorando Tô melhorando muito, gente Do que amanhã Aquela dança da galinha Ele mostrou hoje mais cedo, né? A dança da galinha Ele se deu um super bem De melhor que a gente A gente até arregou A gente saiu Pularam fora Arregaram Não tiveram coragem De dançar a dança da galinha Eu tive coragem Já que você viu uma coisa dessa Vou perder agora pra vocês Tu é corajoso Isso aí Muito bom Isso aí Isso aí Muito bom Ah, sabe quem é muito corajoso? Um cara Que tem 846 milhões de reais Que é o patrimônio dele Mas eu acho que é rico, não é corajoso? Não é rico? É, também rico Mas é corajoso Vai entender por quê 846 milhões de reais É o patrimônio dele Tem duas filhas E disse que não vai deixar nada pra elas Ele é corajoso Não é? Pô, as filhas vão ficar, ó Tiriricas da vida com ele Não é? Sabe quem é? Ah, tá meio parecendo contigo Quem? O Daniel Craig O 007 Ai, ó Mas não é tu que tem essa fortuna, né? É, eu não... Não, não, não Não chega a ter os 846 Sabe o que ele disse? Ele diz que ele acha herança de mau gosto Como assim, herança de mau gosto? Eu também não entendi Mas... A primeira pessoa que eu vejo que não gosta de dinheiro Ele disse, herança é algo de mau gosto Ele tá com 53 anos E disse que quando morrer Ele vai gastar... Antes de morrer, né? Ele vai gastar todo o dinheiro E se sobrar, ele vai fazer uma doação Porque as filhas não vão ficar com ele Ele tem uma filha de 25 anos E a outra que ainda é bebê Gente, que loucura! Elas devem ter ficado trabas O Vini quer botar a dança da galinha de novo Vamos botar a dança da galinha? Depois dessa, eu vou me embora Tchau, gente Tira, pra que colocar no ar? Eu já passei no vingação semana passada Até amanhã! Corta pra mim aqui Sem graça esse negócio Sem graça Tira do ar isso aí Por que duas vezes? Já não mostraram no começo do programa E eu pedia pra tirar Pedia pra tirar e nada Tu dançou tri bem a dança da galinha Sem graça esse negócio Tchau, gente! Beijo! Nos sigam nas redes sociais Arroba Record TV RS Oficial Lá no Insta Fiquem agora com a novela Prova de Amor Seis da tarde Cidade Alerta com o Voltaire Porto E na sequência o Rio Grande Record Com a Simone Santos Tchau pra vocês Até amanhã! Tchau!